Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso. Estamos aqui com mais um quadro, né? Tempo da TV. Toda terça-feira eu vim aqui com esse quadro, trazendo esse quadro pra você com curiosidades da televisão. E hoje, nós vamos, pra você que não conhece, vai ficar conhecendo hoje um pouco da história do seriado Shazam e Xerife. Deixa o seu joinha maroto e vamos lá, beleza? Bem, gente, a origem do Shazam e Xerife foi uma origem curiosa, porque ela veio justamente de uma novela chamada O Primeiro Amor, aonde surgiu os personagens de Shazam e Xerife, né? Ambos interpretados por Paulo José e Flávio Migliasso. Bem, a novela foi em 72, e no mesmo ano, depois da novela, depois que terminou a novela, surgiu o seriado Shazam e Xerife. É, claro, quem escreveu não podia ser nada mais, nada menos. A hora eu quero pedir desculpas até antes de eu falar aqui. Eu, semana passada, eu falei diretor Walter Negrão, autor Walter Negrão, né? Que eu falei do caso verdade. Então, eu tô corrigindo meu erro aqui. Outro erro que eu queria corrigir pra vocês, que eu tava vendo um dos meus vídeos aqui, e falando sobre o novela O Grito, eu falei, na época, né? Eu falei saudosa Carmen Monegol, né? Porque tinha surgido uma notícia de que ela tinha falecido, e foi uma notícia falsa. Na verdade, Carmen Monegol ainda está entre nós, beleza? Então, duas correções aí, que eu errei, tá bom? Desculpa. Bem, então, Walter Negrão escreveu o seriado Shazam e Xerife, né? Que teve 30 minutos de duração. A temporada foram três temporadas, né? E episódios, foram 66 episódios. O seriado Shazam e Xerife estreou no dia 26 de outubro de 72, e foi até o dia 1º de março de 1974. Era um seriado muito divertido, eu tive o prazer de rever, né? Porque ele reexibiu em 1979, eu tive o prazer de rever. E era muito divertido. Tinha camicleta, né? Aquela mistura, assim, de carro, caminhão com bicicleta, né? Era muito divertido, saiu uma fumaça, assim, quando eles saiam com o carro. Era muito divertido. Sem contar o desempenho de Paulo José e Flávio Migliasso, que era brilhante, né? A série Shazam e Xerife, o seriado, teve participação de vários atores, entre eles Lúcia Alves, né? Então, pra você que não conheceu, ou nunca viu Shazam e Xerife, tenta procurar aí pelo YouTube, né? Cenas do Shazam e Xerife, vocês vão gostar, né? Claro que ainda foi em preto e branco, porque a TV, na época, era em preto e branco. A televisão só passou a ser em cores, em 1973, a partir da novela Bem Amado. Então, ainda era preto e branco. Então, pra você que não conhece, o seriado Shazam e Xerife era um seriado infanto-juvenil, né? E contava a história de dois amigos, né? Dois amigos enrolados, né? Que viviam suas aventuras através da sua camicleta, né? Na novela, foi utilizada a música Rei Shazam. Rei Shazam, herói de revista em quadrinhos, que foi utilizada em instrumental, se não me engano, em instrumental, no seriado. Muito bacana, né? É uma música muito legal, que realmente coube certinho no seriado, né? Então, pra você que não ficou conhecendo aí o seriado Shazam e Xerife, Eu hoje aqui pude contar um pouco da história Shazam e Xerife. Na novela, O Primeiro Amor, eles fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que virou seriado em 72, escrito por Walter Negrão, né? Com direção de Davi Grimberg, né? E também o outro diretor que dirigiu, que foi... Agora me apagou aqui da memória, que é o nome do outro diretor, gente. Ah, foi o Reinaldo Buri. Reinaldo Buri, agora me veio o nome do diretor aqui na cabeça. Reinaldo Buri e Davi Grimberg, que dirigiram Shazam e Xerife, escrito por Walter Negrão. Teve duração de 30 minutos. Ela estreou no dia 26 de outubro de 1972, o seriado. E foi até o dia 1º de março de 74, tendo como temporada 3 temporadas e 66 episódios, beleza? Lembrando que Shazam e Xerife se originalizou depois que teve a novela O Primeiro Amor, porque eles surgiram na novela O Primeiro Amor com os mesmos personagens, mas de tanto sucesso que fizeram, acabou virando seriado, beleza? Então, e era um seriado, era, se não me engano, era uma vez por semana, né? Depois acho que passou a ser mais vezes por semana, se não me engano. E era muito bom, era muito bacana. Eu adorei assistir quando exibiu, tá? Então, hoje eu pude contar um pouco da história do seriado Shazam e Xerife, pra você que não conheceu, né? Com, claro, com a interpretação magistral do ator Paulo José, ator e diretor Paulo José, e também do ator Flávio Migliasso, tá bom? Se você gostou, compartilha em suas redes sociais, passando o sininho. E partiu? Ah, lembrando que vocês estão aqui, ó, dentro do meu coração, estão aqui, ó. E a chave eu desliguei fora, hein? Então, dentro aqui do meu coração, beijo carinhoso e partiu! E deixa o joinha maroto, viu, gente?